Tiggo 82122, aqui a chave dele, segurando, já vai abrir todos os vidros. Mas na verdade ele tem sensor de aproximação. Temos aqui pneus Goodyear, 235, 55R18, pneus a disco, step temporário. Bem, como é que eu sei que estou no modelo 2022? Depois eu mostro para vocês, mas os bancos receberam ajuste elétrico também para o passageiro. Antes era só para o motorista. Outra alteração importante é que aqui onde deixamos o celular para carregar, antes era quase saltado, era bem baixinho. Agora, tem um degrau, um baixo-revo bem destacado, que ajuda o celular a não cair nas curvas. Muito bom. E também, a maior ressalva que esse carro tinha, e agora não tem, ele tem agora espelho fotocrômico. Antes era aquele espelho comum, normal. E para um carro com tanta tecnologia, até era um contraste, que ele não tinha espelho fotocrômico. Partida por botão. Para esse momento, quero só fechar o teto suor dele. Temos também a cortininha elétrica. Mais um estágio. Está aí. Bem, hoje inauguramos o nosso assistente. Esse LED aqui, que estava fazendo falta na nossa GoPro. Está ficando muito escuro os vídeos. E eu estava adaptando com o celular. Estava bem ruim de segurar a câmera. Bem, temos o cluster aqui. Se ele está em vermelho, é porque ele está no modo Sport. Aqui a gente muda ele. E o modo econômico. Que seria, na verdade, o modo normal dele. Ele só tem o modo econômico. E o modo Sport. E o modo Sport. Nossa esquerda. Aqui temos um plástico de boa qualidade. Uma costura. Aqui temos um detalhe também em plástico. Mas ele tem umas ranhuras. Bem bonito. Mais cromado. E aqui toda essa área é macia com couro. Toda essa área aqui. Bem como onde vai o braço. E aqui nós temos os comandos dos vidros elétricos. Dos espelhos também. E do rebatimento dos espelhos. O ar-condicionado é duas zonas. Nós temos os comandos por aqui. E também ele tem na tela. Ele está com plástico. Não vou retirar. Isso aqui vai ser um prazer do dono. Mas vocês já podem compreender. Aqui à esquerda. Podemos abrir a tampa do parta-malas. Que é motorizada, inclusive. Temos regulagem de altura do facho. Dos faróis que são em LED. Essa região aqui é plástica. Mas aqui nós já temos o couro. Que percorre toda a lateral do painel. Deixando ele com um desenho bem horizontal. O carro já é espaçoso. E com esse desenho ele fica parecendo mais espaçoso ainda. Aqui é soft touch. Temos essa barra cromada aqui. E aqui para os comandos físicos. Nós temos botões em formato de tecla de piano. Parecidos. São botões físicos. Tudo isso agrega valor. Temos aqui uma multimídia com tela flutuante. Aqui também é macio. Então algo que é muito interessante na linha desse Tiggo 8. É que ele transmite. Ou seja, você paga na faixa dos 170 mil reais. Mas você sente que o carro até retorna esse valor. E aqui nós temos dois andares. Essa região aqui em borrachada. Aqui também. E aqui nós temos tomadas. Nesse nível que fica bem escondido. Largar o celular, tablet aqui. Fica bem tranquilo. E todo o black piano com cromado. Aqui volta o plástico. Mesmo assim. O carro tem um acabamento excelente. Aqui temos a borracha. O apoio do braço. Tem dois níveis. Vai para frente e para trás. E também emborrachado. Aqui. Essa região pode correr. Aqui podemos. Largar a chave. E aqui nós temos a saída de ar. Para refrigerar. Pode largar aqui. Garrafa, alguma coisa. Um copo. Ele vai refrigerar. E aqui é todo emborrachado. Não vai ficar fazendo barulho que você largar aqui. Até aqui tem cromado. Emborrachado. Você percebe muito cuidado com os detalhes. Aqui temos. Comandos no volante. Para o piloto automático. Limitador de velocidade. E a direita comandos para áudio. E telefonia. É. Um carro que vendeu tão bem. Em tão pouco tempo. A Kao Cher mudou um pouquinho ele. Naquilo que os consumidores pediram. E a única ressalva que tem. Que nem é grande coisa. A falta do piloto automático adaptativo. E ninguém vai deixar de comprar o carro. Só por causa disso. O lanter não despenca. E tem ajuste somente da altura. Todo em coro. Porque ele é vazado. E tem mais detalhe cromado aqui. Aqui em cima eu já mostrei os comandos para vocês. Iluminação em LED. Temos alça de segurança. Para todos os passageiros de cá. Lembrando que ele é sete lugares. Iluminação do jeito que eu gosto. Quando você abre aqui. Ela já funciona automaticamente. Aqui também. O carro Cher. Esse carro é feito em Anápolis. Aqui em Goiás. Porta óculos. Bem forradinho aqui também. Aqui não é revestido. Mas quando a gente abre. Ele desce bem suave. Aqui também é plástico. Aqui temos a assinatura Tigo. Plástico aqui. Porta garrafas. E esse é o bom acabamento. A linha do Tigo 8. Vamos ligar ele. Podemos ver. A questão. A câmera de ré. Ele tem câmeras por todos os lados. Nos espelhos. Lá na frente também. Além dos sensores. Veio suacionamento eletrônico. Desativação de Start-Stop. Aqui podemos retirar o som da câmera de ré. Assistente para descidas em rampa. E aqui nós vamos ter a visão em 360 graus. Os pedais ali não são revestidos com nada. Mudando para o esporte. Será que ele faz um pouquinho de frente? hydro? Mudando para o esporte. A manópula é essa. Já está em park. Drive. Para frente estamos na ré. Daí aqui o que ele oferece para nós. A visão em 360 graus. Podemos ter 3D aqui E está estranhando o meu touch Por causa desse plástico aqui Que eu não vou remover Quem tem que remover isso aqui Quem comprar o carro Visão traseira Visão dianteira E aqui a visão de pássaro Que o pessoal diz Que é do topo do carro Tem linhas dinâmicas Se você esterça ele Ele mostra ali para onde o carro vai ir Muito bem E também por aqui Por causa da nossa iluminação Não tem como eu mostrar para vocês Mas ele tem uma luz indireta E ela pode ser configurada aqui na tela Cadê a casinha? Está aqui Por favor abasteça Bom, aqui nós temos todas As funções Para a gente mexer Aqui no carro E aqui também nós vamos ter acesso A alterar A luz indireta que vem dele Vou mostrar agora para vocês Vamos para a fileira do meio Vamos lá Vamos lá E aí Aqui que eu já quero mostrar pra vocês O ajuste elétrico do banco Pro passageiro que antes não tinha Era só pro motorista Olha a iluminação indireta Essa tá verde, aqui dá pra perceber bem Ela tá num tom verde E aí na tela a gente muda Ela tem um arco-íris de cores Pra mudá-la E aqui uma das melhores partes Do Tico 8 Parte traseira dele Temos luzes De feduais aqui Bons portas revistas Todos os lados Muito espaço pros joelhos Tuneuzinho de uns 3 dedos Não dá nem pra considerar Aqui temos Uma tomadinha USB Porta-objetos E as saídas Do ar-condicionado Toda gente pensa que isso aqui é um cluster Alguma coisa Não, é só um detalhe de acabamento E aqui mais detalhe cromático Esse banco, além dele ser bipartido Tem Uma regulagem aqui embaixo Então eu posso ir pra frente aqui Se eu precisar de mais carga Ou mais espaço aqui Eu posso fazer tanto De maneira individual Com esse banco Com aquele E também temos A inclinação do encosto Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Descansa braço Porta-cortes Até aqui vai couro Tecido por aqui Excelente acabamento Costura por aqui também E já podemos acessar A fileira do meio O melhor acesso é por lá Já mostro pra vocês Nessante O que é que é? Já mostro pra vocês O segundo E aí Vamos lá. Vamos lá. Se o chapote ficar trancado, ficar no lado. O que eu falei para vocês, a gente pode regular toda essa parte da frente, que ele está muito exagerado para trás, mas dá sim para configurar e ficar melhor aqui atrás. O espaço é muito bom. O único carro que eu senti um espaço maior que esse foi no Dodge Durango, que é um outro patamar de carro. Aqui nós temos porta-corpos, tomada que vai aqui atrás. E você tem uma boa visibilidade, tanto daqui quanto do teto solar. Saídas alto-falante. Só não temos alças de segurança que alguns concorrentes têm, mas isso não faz falta. Pelo menos eu não acho. Vamos para o tamanho agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.